Você Boa Já te enganha Jathe Sampai 음 Acap 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 Bosmeber 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 Agu Acap hesia Mujer Sambil Olomu Mã me abíl, só iam a abíl Mã me abíl o Khan em seguida Mã me abíl, só iam a kaká me env sigutar Mã me abíl, só iam a kaká me env sig板 Mã me abíl, só iam a kaká me env sig vinegar Bosmebera, dar- WakeQ, bons meibl Así Bosmebera, bosmebera NelhaIO Tchau Tchau A-E-I 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 A-E-O No... No-U-I No-U-I Amém Mãe nela, posso me pensar 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 A MENELA Burra é uma manhã A MENELA MENELA A MENELA é uma manhã A MENELA é uma manhã Tem muito tempo que não lembra, muitos eles não找am e eu morri. Bem- Depulso do Instagram. Papai Jihan, sayang Papai Jihan Ineraja Lumi, papai Jihan, sayang Papai Jihan Papai Jihan, ee man, Papai Jihan Papai Jihan, ee man, Papai Jihan Rapai Jihan, Emir Mãe Inela Mãe Inela Mãe Inela Mãe Inela Mãe Inela Mãe Inela Mãe, não é? Mãe, não é? Mãe, não é? Mãe, não é? Não é? I'm going to scream Papa Acíhand é e sem mesmo o mais sem vai por Tchau, tchau.